Você também tem aquela sensação de que ainda não sabe como vender os seus serviços, mesmo depois de tantos anos se dedicando à sua formação? Eu sou Caroline Caracas, sou especialista em branding pessoal e nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer isso, a vender os seus serviços sem aquele marketing agressivo e sem parecer que você está se vendendo o tempo todo. O branding pessoal é justamente o processo de gerir a sua marca pessoal no mercado para você aprender a se vender mais naturalmente, sem precisar empurrar nada. Você vai entender que no digital não basta a gente ser competente, ter anos de profissão, mil formações e especializações. Nesse mundo novo que já não é tão novo assim, todo profissional precisa mesmo aprender a se vender. E quando a gente fala em se vender, tem várias coisas envolvidas, é claro. Afinal, eu sempre digo que uma marca pessoal não é uma coisa só. Eu gosto de dizer que a marca pessoal é o conjunto de coisas únicas sobre você e isso é o que forma a sua fama na praça. A nossa marca pessoal é o que a gente deixa na mente das pessoas. É um conjunto de impactos e memórias e isso cria uma percepção de quem você é pessoal e profissionalmente. E é exatamente isso que nos conecta com outras pessoas, para depois a gente fazer negócios juntas. Mas voltando aqui para o tema do vídeo de hoje, que é aprender a se vender, eu queria focar numa coisa muito importante que te vende ou te desvende já no primeiro contato e que você não pode negligenciar, que é o pilar da sua imagem pessoal. A imagem pessoal cumpre o papel da atração quando a gente fala do processo de construção de uma marca pessoal. Quer você queira ou não, a sua imagem comunica algumas mensagens. E consequentemente, você vai atrair clientes mais ou menos qualificados. Nós somos seres muito visuais por natureza e eu e você sabemos, não adianta negar, que a gente julga um livro pela capa, infelizmente. Você pode até não gostar disso, eu posso até não gostar disso, mas é o nosso cérebro que julga. É involuntário isso. E a gente tem que saber lidar com esse fato da vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter aquele cuidado com a nossa imagem para que ela fique congruente com quem a gente é, é claro. Porém, alinhada estrategicamente com aquilo que a gente quer atrair profissionalmente. Vamos ver um exemplo? Olha essas duas imagens na tela e o que aconteceu numa pesquisa que eu fiz nos meus stories do Instagram. Eu pedi as pessoas para elas me dizerem uma palavra que vinha à mente delas para a primeira imagem e uma para a segunda foto. Na da esquerda, eu era uma executiva no mercado corporativo e eu achava que estava super ok. Até que não era mal, mas definitivamente a imagem pessoal não era o meu forte. Eu não estava consciente de como usar essa ferramenta de sucesso. A minha imagem estava muito aquém dos meus resultados e olha que eu entregava muito resultado. Nessa época eu era uma executiva de topo. Agora olha para a minha imagem hoje, da direita, trabalhada de uma forma mais consciente para gerar impacto nas minhas redes. Para atrair atenção e fechar clientes dentro de um público que é muito mais qualificado. Aliás, gente, tudo em rede social é assim. O impacto visual é ainda mais forte do que no offline. Porque você não está ali presencialmente para a pessoa sentir a tua energia e a tua segurança. No digital, minha gente, não se iludam. Precisa mesmo trabalhar essa imagem se você quiser gerar impacto. Então vamos às palavras que saíram e olha que interessante a percepção das pessoas sobre as fotos. Os feedbacks dizem bem assim, ó, para a primeira e para a segunda foto. Vou falar na sequência. Foto 1, profissional comum. Olha gente, eu poderia ficar aqui mais algumas horas porque foram tantas respostas, mas eu acho que já deu bem para você entender a diferença e o impacto da imagem. Especialmente quando se trata do digital. Aí não tem como fugir disso. Se você quer o retorno financeiro de reconhecimento sobre todo esse valor que você vem investindo nas suas formações, MBA, pós-graduação, especialização, etc, etc. Colocou todo o dinheiro da vida nisso, mas agora você já sabe. Tem que investir também na sua marca pessoal. Tem que aprender a se vender. Para a gente se despedir aqui nesse vídeo, eu posso te pedir um feedback sobre as fotos? Coloca aqui embaixo uma palavra que vem à sua mente instantaneamente, sem pensar muito, quando você me vê na foto 1 e na foto 2. Eu quero muito te ouvir também, tá bom? E se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir, mas não vai sair sem dar aquela curtida no vídeo e deixar o seu feedback. E me conta também qual é a sua maior dificuldade em construir a sua marca pessoal para eu gravar novos vídeos para o canal. Vai ter muito conteúdo aqui para te ajudar a ter mais posicionamento e faturamento, sempre com muito borogodó. E para você já começar hoje a aumentar muito o seu conhecimento sobre branding pessoal, tem uma série de aulas imperdíveis que eu vou deixar o link delas aqui na tela final para você continuar estudando. Bora lá, porque você é muito boa, só precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo.